Dia de festa em Teresina. A Miss Brasil B-Motion, Monalisa Alcântara, chegou à capital piauiense pouco antes das duas da tarde. A gente está esperando a nossa Miss Brasil, a nossa Miss Piauí, ela que representa a brasilidade, a mulher brasileira, a mulher piauiense. E é isso aí, estamos esperando, todos nós estamos esperando a Monalisa chegar aqui. A gente está aqui só aguardando ela sair, a gente está muito nervosa, todas nós, né? Do aeroporto, ela saiu no carro do Corpo de Bombeiros, pelas principais avenidas da cidade. No Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias recebeu Monalisa e o diretor da Band Piauí, Diego Trajano, em cerimônia para a imprensa e autoridades estaduais. Eu queria agradecer a todo um povo piauiense pela recepção maravilhosa, foi incrível, foi um sonho. Vai ficar para sempre, tanto no meu coração como na minha mente, não só na minha, como na minha família. E eu queria agradecer demais, de coração mesmo. Gostar o coração para o Miss Universo? Ah, eu estou feliz, estou super tranquila, sabe? É um sonho, tudo aqui é um grande sonho para mim. Então, eu estou super tranquila, estou me divertindo, estou achando tudo maravilhoso, é um mundo muito novo para mim. E agora a gente precisa botar quente nessa preparação, precisamos se preparar muito bem para chegar muito bem no Miss Universo, representar não só o meu estado, mas o meu país. Tivemos a sorte e a felicidade de ter também Monalisa encabeçando essa nova faixa, uma menina preparada, que não foi a Band que preparou sozinha, ela já veio também com muita preparação, com toda uma equipe de bastidores, somou a nossa equipe, a equipe do Grupo Bandeirantes, ao nosso comitê, a todo um aparato de profissionais que deixaram ela ainda mais preparada para a disputa do Miss Brasil. A Miss Brasil Monalisa Alcântara cumpre a agenda em Teresina neste sábado. Entre as atividades, ela terá um encontro com o prefeito Firmino Filho. Oferecimento Clínica Edson Neto Cirurgia Plástica